Comunhão e cachorro-quente. Hum, chega deu água na boca, hein? Eu quero pensar junto com você sobre comunhão e cachorro-quente, baseado em Eclesiastes capítulo 9, verso número 7, que diz assim, Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. É muito interessante porque ele fala, ou o Espírito Santo aqui está falando pra gente, que existem coisas que Deus nos concedeu, que Deus nos presenteou. Vinho e comida aqui não está falando somente de nutrição e matar a cena, mas daquilo que elas proporcionam a nós. Sabe o que é? Comunhão. Mesa farta, churrasco, certamente tem boas conversas, tem brincadeira. Aquela coisa maravilhosa chamada comunhão, ela é presente em momentos como esse. Não à toa, na teologia, chamamos a comunhão como um meio de graça que Deus nos deu, para que essa vida seja melhor vivida aqui nessa terra. Estas são as coisas, experiências doces da vida que Deus nos proporciona. Comida, bebida, vinho, tanta coisa maravilhosa nesse momento de comunhão. E eu queria lembrar você uma coisa, a vida, ela é agridoce. Ela nos proporciona momentos amargos, mas ao mesmo tempo, em outras ocasiões, momentos doces. Temos dois sabores, não é pra você deixar de sentir o doce só porque o amargo veio em algum momento da sua vida. Lembre disso, comunhão e cachorro-quente combina demais. Não desperdice em momentos assim, pois são ocasiões que adoçam a nossa vida. Participe e coma. Desfrute desse grande momento de comunhão que vem em coisas como cachorro-quente, churrasco e tantas outras coisas. Esse é um dos doces que Deus coloca na nossa vida, que muitas vezes tem vivido dias difíceis. Saboreie o doce, apesar do amargo. Que Deus assim te abençoe.